Oi, oi, tudo bem? Estou de volta de novo, como prometi a vocês, para mostrar como é que ficou o Danomínio que eu comecei a fazer ontem. Comecei fazendo iogurte natural, hoje de manhã adicionei a gelatina, conforme eu já postei no youtuber. Agora eu vou colocar, pegar, nem olhei, coloquei ali, não olhei mais, tinha muita coisa para mim fazer hoje, não mexi na geladeira. Eu coloquei às 12 horas, agora são 17 horas, então faz umas 5 horas que está lá e eu não enchi, não olhei nada, não sei como é que está, vou olhar agora. Vou pegar uma vasilha aqui, vou colocar, vou experimentar, para terminar. Ah, eu quero ver se eu consigo mesmo no celular, eu consegui fazer edição de vídeo para não ter esse perrengue de partes em partes. Olha como é que está meu cabelo, eu acabei de lavar, olha, o fio está abaixo da cintura, olha. Então, o que eu prometi, estou cumprindo, vou ali abrir a geladeira e pegar agora. Olha aqui o nosso danone pronto. Vou colocar no, colocar no pratinho, para experimentar. lá. Vamos ver, vamos ver como é que está a consistência, olha. Olha. Ai, está tudo de bom, gente, olha aqui. Olha aqui. Meu Deus. E amanhã ele vai estar mais consistente ainda, olha aqui, olha. Ai, está muito saboroso. E amanhã ele vai estar bem mais consistente ainda. Olha, é cremoso. Olha ele. Que delícia, gente, faça. É maravilhoso. E aí, fica aquele pouquinho que eu separei para fazer no outro dia, olha. 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 Que maravilha. Então, tá aí. Amanhã ele vai estar bem mais consistente ainda. Bem, beijo a todos. Quero mostrar para vocês também, que eu acabei de tirar do forno que eu fiz. Olha. Isso não tem nada a ver com o danone. Isso aqui chama focácia. Focácia. Os chiques se chamam focácia. Eu falo que eu falo que é um pão com tempero, um pão com ervas. O sabor de freguês. As ervas você põe no seu paladar, no seu gosto. É um pão com ervas. Um dia eu vou fazer para vocês. Só vou mostrar para vocês como é que ficou. Agora, comi o danone, vou tomar um suquinho. Um suquinho de abacaxi. Que os chiques chamam focácia, mas eu chamo que é um pão com ervas. Então, vocês vão ver que é um pão com ervas com muito azeite. Eu cobri todo ele de azeite. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha como ele cresceu. Tirar uma fatia para vocês verem. Outro dia eu vou fazer esse pão com ervas para vocês. Hoje eu não gravei, porque eu estava com muita coisa para fazer. Já tinha o vídeo. Então, ele é todo... Cobri todo com azeite. Antes de pôr no forno. É um pão com ervas. Com muito azeite. Eu quero dar só uma provadinha para falar para vocês como é que está o sabor. Então, o lanchinho. Iogurte. Pão com ervas. Olha. Eu vou pegar um suquinho. E vou experimentar como é que está. O chique e a focaccia. Para mim, eu falo que é um pão com ervas. Bem saboroso e no azeite. Hum! Hum! Que delícia! Vocês não podem imaginar a delícia. Olha. A delícia é que é porque ele está cheio de... No azeite, olha. Hum! Delícia! Um suquinho de abacaxi. Danone. E o pãozinho com ervas. Hum! Delícia, gente! Hum! Maravilha! Olha aqui. Olha como é que está. Olha. Olha. Ah, está muito delicioso. Então, até a próxima. Outro dia, eu vou mostrar o meu pão com ervas para vocês. Beijo. Comentem, compartilhem. Venham mais, seguidores. Venham, venham, venham. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.